Eram jovens, muito jovens, ele e ela Mas tinham um sonho, ter um dia sem se casar Porque eu levei-lhe uma rosa amarela Como o símbio do seu amor no cantoal Seus casar um piano Nasceu um filho, foi a alegria Melhor dos dois De uma noite com muita calma E tão bela E tão bela Vem uma rosa amarela Linda rosa amarela Linda flor Eu te dou um símbio de amor Ela dizia quando entrega Amém Eu te dou um símbio de amor Eu te dou um símbio de amor Eu te dou um símbio de amor Vem uma rosa amarela Que nascia Era eu Uma rosa amarela Muito linda E cada vez que a flor Ela cheira E era mais bonita ainda Linda rosa amarela Linda rosa amarela Eu te dou um símbio de amor Eu te dou um símbio de amor E adora E adora O velhinho Que ele é E está sozinho Já morreu Sua mulher Eu te dou uma Uma noite venta rosa e muito frio Eu estava sentado na orelha pensando-lhe Eu senti um toque à porta e a porta abriu E no chão, vi uma rosa, amorela Linda rosa, amorela, linda flor Eu te dou como um símbolo de amor Ouvir uma voz que não se fosse a voz dela O sol chorava e sobrava uma rosa, amorela O sol chorava e sobrava uma rosa, amorela Amorela